Hoje nós vamos falar de alimentação de filhotes. Os filhotinhos começam a amamentar na mãe a partir de 10, 15 minutos após o nascimento, até antes às vezes. Após o nascimento, os filhotinhos começam a mamar e essa mamada inicial, que a gente chama de mamar o colôsco, faz muito significado na vida dos filhotinhos. Os filhotinhos ganham resistência, pegam o colôsco da mãe, que é o leite onde tem a maioria dos anticorpos dos filhotes, e eles vão mamar na mãe até em torno de 22, 23, 24 dias. Com a gente 23, 24 dias, a gente pode usar a papinha de esmame ou pode usar a própria ração da mãe, que é uma ração de filhotes, você pode obedecer e dar para os filhotes. Essa é a Julieta com seus filhotinhos, e hoje nós vamos ensinar como desmamar e dar vermífugo para os filhotinhos a partir do desmame. A vermifugação pode ser efetuada a partir de 25 dias, que é onde os animais já estão deglutindo direitinho. Até os 20 dias eles não conseguem deglutir. Não pode vermifugá-los antes dos 20 dias. A gente faz o desmame a partir de 22, dependendo muito da ninhada, você pode fazer a partir dos 25, a partir dos 28, mas dá para começar a fazer o desmame a partir de 22, 23, 24 dias, dependendo da ninhada e dependendo da raça do cachorrinho. É muito importante a gente pensar isso. Quando a gente dá o alimento sólido para os filhotes, a gente começa a despregarregar a mãe. A mãe fica mais despregarregada, que eles vão alimentar o alimento sólido e vai tirando e desmamando. O ideal é que até lá para os 45 dias, 35, 45, eles estejam totalmente já desmamados. E na próxima gravação a gente vai falar sobre a vacinação dos filhotes, que é a partir dos 30, 30, 30 dias de idade. Então nós vamos ensinar aqui como fazer isso. Os filhotes não estão acostumados a mamar ainda. Eu vou tirar a Julieta de perto, porque na verdade a mãe, quando ela consegue ver o alimento, a papinha de desmame, a raçãozinha umedecida, a tendência é dela querer comer o alimento dos filhotes. Não é bom que coloque a papinha e tirar a mãe de perto, senão ela vai acabar querendo comer a alimentação dos filhotes. Então a gente vai ver os filhotes. Então aqui são três filhotes de chítio, que eles ainda não estão comendo ração úmida, nem a papinha de desmame. E nós vamos mostrar para vocês aqui que a partir dos 20 dias de idade, 22, 23, eles já começam a ter interesse pelo alimento. Eles não começam comendo o alimento o tempo todo. Você põe o alimento, mostra para eles, eles costumam lamber o alimento, às vezes lambem no primeiro dia, no segundo dia começa a ter mais interesse, no terceiro. Aqui, ele já está mordendo a minha mão aqui, sinal que ele está querendo morder, eles têm esse hábito de morder. Então nós vamos fazer um teste aqui agora da alimentação. Essa alimentação aqui é um alimento específico, já está umedecido e nós vamos fornecer. Olha aqui, o interessante é que eles já buscam pelo alimento, apesar de ter acabado de mamar agora, eles já têm um interesse pela alimentação. Eles já estão comendo, já está gostoso o alimento que eu coloquei, é uma papa mesmo, uma papinha para desmame. E eles estão comendo o alimento já pronto para isso, específico para o filhote. Se eu colocar a mãe aqui, ela vai acabar comendo o alimento deles todos e não vai deixar ele comer. Então normalmente eu tiro a mãe de perto e faço esse teste. À medida que eles vão comendo mais, eu vou colocando mais alimento e a gente coloca normalmente de 3, 4, 5 vezes ao dia para que possa sobrecarregar a mãe. E a mãe não se fique muito debilitada. Então agora nós vamos fazer aqui a vermifugação. A gente já sabe que eles estão alimentando há mais de 2, 3 dias. E agora a gente deu um pouquinho de alimento e nós vamos fazer a vermifugação. O que a vermifugação vai fazer? Ela vai matar os prováveis vermes que o animalzinho esteja com eles. Esses filhotinhos são muito bem cuidados, a mãe está muito bem cuidada, a mãe está bem vacinada e provavelmente eles não têm verme. Mesmo assim eu devo dar esse vermifug. Em alguns casos mais específicos, quando os filhotes vêm de uma mãe muito abandonada, que a mãe não é bem cuidada, não é vacinada, chegam em lugares muito ruins, é bom que essa vermifugação seja feita em 3 etapas, 3 dias seguidos. Por que fazer isso? Isso normalmente depende do veterinário, o veterinário vai te orientar. Essa vermifugação pode ajudar no combate à giádia, que é um parasito gastrointestinal muito comum nesses animais que vêm da rua. É muito importante que a gente vermifugue os filhotes. Esse aqui precisa de uma vermifugação, nós vamos dar uma dose só hoje e amanhã nós vamos vaciná-los. Então a gente agora está só mostrando para vocês que eles já estão deglutindo. O que a gente não deve dar aos filhotes esse alimento vermífico antes dos 20 dias? Porque eles não têm o poder de deglutição, eles não sabem deglutir e pode que você mate o filhotinho. Como que a gente faz essa vermifugação? O vermífico, gente, ele é utilizado, um vermífico suspensão oral, que é um medicamento específico. Eu não quero que ele seja específico, é um vermífico. Aqui eu não estou querendo divulgar a marca, mas tem vários. Você vai usar um vermífico plus, que pega todos os vermes gastrointestinais e vai dar para ele uma dosagem específica. Eu não pesei esses filhotinhos, mas eles devem estar em torno... Pega a seringa lá, para mim tem que pegar a seringa. Em torno de... Eles devem estar em torno de 600 gramas, 700 gramas. Então nós vamos dar aqui uma dosagem 0,7 ml por quilo de peso vivo. A gente não corre o risco de errar. Um dos motivos pelos quais você não deve dar o vermífico comprimido, aqui nós temos uma caixa de vermífico comprimido, é porque o vermífico comprimido, ele é um comprimido para 10 quilos. Como que eu vou partir um vermífico desse, um comprimido desse, e dar para os filhotinhos? Então é muito comum, às vezes, a pessoa ir em uma casa de ração, no local onde a pessoa não tem muito trâmite, e eles mandam dar 1 quarto de comprimido para o filhote. Esse filhotinho não pesa mais de 1 quilo, aqui é 600 gramas, 700 gramas no máximo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está evitando uma sobredose. A gente vai dar uma dose de suspensão oral. Por quê? Porque mesmo que a gente errasse muito na dosagem, 1 ml não é uma quantidade muito grande para o filhotinho. A gente vai dar, normalmente, dar 1 ml, que pode ser uma dose um pouquinho maior, mas se você der 1 quarto de comprimido, você vai estar dando para o animalzinho uma dosagem para 2 quilos de peso vivo. 2 quilos de peso vivo. Então o que a gente faz? A gente pega uma seringa, que normalmente vem dentro da caixinha, está vendo? Essa já vem dentro da caixinha. Ela não estava aqui, eu pedi o Luciano para pegar, mas ela cabe, já vem com um embolozinho aqui, que cabe, aí você vem, funciona aqui, 1 ml de dar uma balançadinha no vermífico. Então aqui, foi lá no fundo, enfiei na garganta dela e ela tomou. Ok? Está vermifugado a mãe e os filhotes. Nunca deve vermifugar uma mãe sem vermifugar os filhotes. É de fundamental importância vermifugar a mãe e vermifugar os filhotes também. Essa é a coisa importantíssima. Então nós falamos aqui hoje da nutrição, como você começa a desmamar, como você faz o desmame dos filhotinhos a partir de 22, 23 dias de idade e da vermifugação. Esse é o primeiro procedimento após o nascimento. Até após o nascimento, você precisa se preocupar só com a alimentação da mãe, para que ela coma uma ração de qualidade boa. E toda a alimentação é feita através da mãe, nesses 22, 23, 24, 5 dias, eles vão só alimentarem do alimento do leite da mãe. É muito importante ressaltar também que o colosso é o primeiro leite e ele vai fazer quase toda a defesa do animalzinho. A maioria dos anticorpos vem através do colosso. Então é ideal que coloque os filhotinhos para amamentar a partir do momento que eles nasceram. Nasceu, faz uma massagem, eles vão chorar, você coloca na mama da mãe, ele começa a mamar e essa própria mamada estimula o nascimento dos outros filhotes. Isso também é muito importante. Então os primeiros cuidados com filhotes, que é o que nós estamos fazendo aqui, é a partir do momento que nasce. Você vai aquecê-los, tem que manter uma lâmpada para aquecê-los. Nos seis primeiros dias, o filhote não tem o sistema termorregulador. Então o adequado é colocar uma lâmpada, aquelas lâmpadas de 20 watts, ou mesmo um aquecedor, para aquecer os filhotinhos até que eles passem do terceiro dia. No terceiro dia para frente, eles já tem o tempo do sistema regulador, você pode tirar a lâmpada. Tem que ter cautela porque a temperatura, em torno de 34 graus, 32, 33, 34 graus, é uma temperatura boa para o filhote, mas não é muito bom, agradável para a mãe. Então não deve deixar a temperatura muito mais alta do que isso. Então a gente tem esses cuidados ensaios. Então nós estamos falando aqui dos primeiros cuidados com filhotes e até o processo do desmame, do início do desmame. E nós vamos terminar o desmame ali para 40, 50 dias. Eles vão estar comendo a raçãozinha, só ração. Mas a partir desse momento agora, nós começamos a dessobrecarregar a mãe, que é uma boa mãe, mas ela também vai se deixar com muitos filhotes. Imagina aí um golden retrieve, uma labradora com 10, 15 filhotes. Se você não fizer isso mais cedo, a mãe vai ficar muito debilitada porque é muito filhote amamentando. Outra coisa que eu deixei de dar um comentário aqui é que não deve substituir o leite materno para o leite artificial. A gente tem muito leite para vender no mercado, mas o adequado é não substituir o leite. Tem muita gente que me liga e fala, a mãe dos meus filhotes não está amamentando, eu estou dando leite materno, comprei um leitinho, eu falei, não dá. Ah, mas ela não está dando leite. Eu falei, tira ela de pé dos filhotes durante uma hora e aperta a maminha dela para você ver se não tem leite. Vai ter muito leite, ela sempre produz leite e se precisar, se nós achar realmente que não está funcionando, leva no veterinário. Não deve tomar a iniciativa de colocar o leite artificial, até porque o leite artificial pode matar os filhotes. Se não souber dar direito, os filhotes vão parar de mamar nela e vão querer o leite oficial e vice-versa, e aí eles vão ficar mais fraquinhos. O leite artificial costuma ir para o pulmão, se não souber dar direito, eles acabam matando os filhotinhos. Então não deve usar outro leite a não ser o da mãe. O ideal é que a mãe forneça. Normalmente toda mãe tem filhote, tem leite à vontade. O único momento que você pode usar o leite artificial é quando a mãe morre. Se a mãe morrer, realmente se você não usar uma mãe, ou ajudar uma mãe para ajudar ela a amamentar, você deve usar o leite matérico, o leite artificial, e mesmo assim deve ser orientado de acordo com o veterinário. O veterinário vai te ajudar a usar esse leite artificial e não deixar os filhotinhos morrerem. O ideal é que ela mame na mãe. Esse exercício, essa força, essa vontade de mamar, estimulam eles, mantê-los mais ativos, mais saudáveis, e é uma maneira que só faz o contrário. Então, na verdade, o leite artificial não é bom quando a mãe está amamentando. É só quando você realmente não tiver outra opção, e a mãe não tiver. Às vezes acontece o caso da mãe morrer durante o parto, acontece o caso do filhotinho já chegar sem a mãe, e às vezes é importante introduzir o leite artificial mesmo. Mas esse leite artificial tem que ser comprado, ou mesmo feito, manipulado mesmo, ou mesmo que você pode fazer de uma maneira, depois você dá técnico de fazer o leite mesmo. Em casa mesmo, se você não tiver a opção, você tem como fazer isso, a gente tem como comprar, às vezes você está em uma cidade interior, não tem como comprar esse leitinho, não existe. Tem um jeito de fazer ele, mas nós vamos falar disso num próximo momento, de fazer ele mesmo com leite de vaca mesmo, de luíno, ou colocando ali alguns nutrientes, e nós vamos ensinar isso depois. Mas agora, a aula, esse momento agora é só para falar exclusivamente do desmame e da avemifugação. e aí e aí Tchau, tchau.